A Unioeste está ofertando alguns cursos diferenciados, desde sexta-feira as inscrições já estão abertas, cursos eixos à distância. Para falar mais a respeito desse assunto, nós vamos conversar com a Andrea Zucchelli, seja bem-vinda à nossa programação. Explica um pouco para a gente quais seriam os principais cursos e como que as pessoas podem fazer para participar. A Unioeste, então, desde a última sexta-feira, dia 10, está com as inscrições abertas para o vestibular especial, que vai contemplar alguns cursos na modalidade de ensino à distância. Então, os candidatos podem estar aí acessando a página da instituição, no endereço www.unioeste.br barra e ad, e estar preenchendo o formulário online da inscrição. São cursos que vão ser ofertados nos polos de educação à distância já existentes no estado do Paraná, num total de 10 polos, e somente as provas para o concurso vestibular serão realizadas nos cinco campos da instituição. Então, o candidato que optar por estar cursando, estar aí pleiteando uma das vagas desses cursos, poderá estar se inscrevendo para fazer as provas, ou no campus de Francisco Beltrão, Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Foz do Iguaçu. Lembrando que esses polos, eles ofertam cursos de outras instituições, e que também agora passam a ofertar cursos da Unioeste na modalidade do ensino à distância. Para este vestibular serão ofertados três cursos, então será o curso de Letras Libras, Bacharelado, Letras Libras Licenciatura e Tecnólogo em Gestão Pública. Cada polo vai estar ofertando aí 130 vagas, vai perfazendo aí um total de 1.300 vagas que serão disponíveis para preenchimento nesta modalidade de ensino à distância, que estará aí iniciando os cursos, estes cursos, no início de maio. É importante então que as pessoas fiquem atentas e acompanhem todas as informações no próprio site. Com certeza, as informações já estão disponíveis, tanto com relação à parte das inscrições, quanto também informações a respeito destes cursos, e as provas também já serão realizadas no dia 9 de abril. Essas provas vão ser realizadas no processo vestibular nos cinco campos, no período da manhã e na parte da tarde.